A festa mais colorida do ano, sem dúvida, é o Carnaval. Gerenciam-me-te ali na estalheira de Montsusec. Não vai conversar um bocadinho a carnavalesco Valdir Brito. Ele que te explica a nós também, seu ponto de vista do que é ser um carnavalesco. A pessoa responsável quer levar tudo em rede para a rua. Para mim, ser carnavalesco dá-me uma satisfação enorme. Porque muito estou num ambiente onde é que sempre um gostar, aqui no mundo das artes. Estou num ambiente onde é que conta criar, conta produzir. E eu senti que isso também, produzir e criar na vida, é uma missão, para mim. nunca estiver a criar, nunca sentir a minha existência em pleno. O carnavalesco é um profissional no carnaval, é o criativo do carnaval, é que está começando a criar o tema em rede, é que está criando a história, é que ele deve levar para o desfile, para contar ao público. Depois, ele também deve comandar todo o projeto ao longo do seu percurso, tanto em termos de estaleiros, que ele deve comandar alegorias e toda a equipa que está dentro de estaleiros. Depois, ele também deve ter missão de ir a confissões, a ateliês de costuras. Então, basicamente, ele deve fazer o pivô e ele deve comandar o projeto de início ao fim. Nós estamos ensinando a trabalhar em rede que é genética.cv, uma casta de raça essa. é uma ideia que está penteando um bocadinho sobre o que é a identidade do crioulo, do cavardeano. É uma questão que, de exato, não está por ao longo da história e até ainda não está continuando a fazer. A mensagem que eu não queria transmitir é que nós temos que orgulhar do povo que nós somos. Nós temos que entender que nós somos distintos, igual, mas distintos de alguma forma. Nós temos que acreditar no que é a nossa capacidade, no que é a nossa genética. A nossa genética de ser resiliente, a nossa genética de inovar, a nossa genética de avançar para frente. Porque é por isso que a história está ali para contar isso. Dizemos que gostar de mexer na história do cavardeano. Porque nós temos uma história tão forte. Não tem uma história tão rica. E as pessoas têm que saber porquê. Para não entender o que é a não passar. Para não estar preparados para o que nós estamos a enfrentar. Normalmente, uma coisa que eu estou a dizer é que nós temos que deliciar o processo. Porque cada desfile, basicamente, é duas horas, três horas ao máximo. Então, muitas pessoas, que os reis, rainhas, todos os intervenientes no carnaval, não tem que deliciar o processo de execução do trabalho. Alegoria, Pita Badretto. Para todos, sempre. Nunca é um carnaval onde é que não te folgote. É um carnaval que foi fácil. Mas costureira, tudo se empenhote, fincote. Toda vez que o papai é muito bem mais motivado. Porque quando isto pega no trabalho, não tem que sentir aquela energia, aquela garra. Sobre os foliões, nem dizer. Quando um pensar que um carnaval mais cedo podia desmotivar-se. Mas tem que ter sinais totalmente ao contrário. Tem que ter foliões de dedicar, de querer vestir. E tudo isso só dá-nos mais força, que é para avançar. Uma coisa que, quando eu gosto, é que as pessoas sempre estão a esperar, como eu sei que, trazer alguma coisa de novo. Isso já é um bom sinal. Já é um sinal que é um grupo de gostar de inovar. E isso é uma coisa também que preocupa a nós. Que não gostar sempre de fazê-lo. É claro que também tem algumas surpresas. Tem muitas pessoas para estar atentas. Porque a nota ali está a trabalhar afincadamente. Direção, Grupo Carnavalês, Mima Boas. E também toda a equipa da Estaleira e Costureira. Que é para trazer um carnaval à altura que as pessoas estão a esperar. A dificuldade é tchau. Muitas vezes, quando tem pessoas que estão a fazer críticas. Muitas boas, construtivas. Até porque não estou em competição. Mas, às vezes, não tem pessoas que fazem críticas. Sem ter noção do que é para um carnaval na tchau. Ainda mais quando é um grupo de grande moda muito sossego. Pessoas que pensam que lhe facilita. Mas, muitas vezes, ele tem dificuldade também tchau. Porque não é fácil organizar um grupo tão grande. Um grupo onde é que pessoas estão tão despertativas nele. O que eu te pedi pessoas é para ser mais compreensivo. Para não ajudar. Porque já nunca tenho dúvidas do que o retorno do carnaval te deu. Muito, muito mais do que o investimento que ele te recebeu. Já não é algo exótico. E não é mais ter começado a pensar mais sobre o carnaval. Sobre ser sustentabilidade. Não é mais ter começado a trabalhar mais a sério. Porque, cada vez que... Cada ano que o outro fica ali nos sacrifícios para tentar para um carnaval. Ele tem que desgastar muitas pessoas. As expectativas são altas. Ele tem... É mal a conduzir. Às vezes, quando vou pensar em coisas, tem que te dificultar para um lado. E ele está. Ele está de dificultar. Mas, para outra banda, para outra banda, vou ter uma força de comunidade também. É que te aumenta. Vou ter um apoio de pessoas. É que te sentes dificuldade. Isto acaba para abraçar. Isto acaba para... Isto acaba para... Consegui fazer quando ele trabalha em conjunto. E isso é uma lição que toda gente devia aprender. Tanto para outras áreas. Que não te intervêm na nossa sociedade. Antes tinha alguns prémios para carnavales. Depois, de um certo ponto, ele foi retirado. Agora, basicamente, sim. Um hotel bastante bom. Importante. Embora é um prémio. Certamente tem que arrugar o que é... O que é critérios para ele. Possivelmente, um carnavalesco é que te vai ganhar. Não te dá parabéns para quem teve ideia. Mas, vamos te lançar também um outro desafio. E ensinou-me a pensar muito mais em toda a classe. Profissionais de carnavalesco. E ensinou-me a debater com uma questão bastante importante. Que é a sucessão. Novos carnavalescos. E também, a própria condição dos carnavalesgrinhos. Que têm função. O mestre fortalece muito as bases do nosso carnaval. Já que o carnaval é a desenvolver a base de criativos. De profissionais. Artísticos. Eu tenho que começar a repensar muito bem. Essa parte ali sim. Fazer trabalhar em questão de formações. Investigação cultural. Trabalhar em termos de condições de trabalho. Para os profissionais. Para tentar manter já ao longo do ano. Para não ficar nesse sazonal. Entre largar trabalho e beber carnaval. Depois. Quando sair de carnaval. Vais voltar a pina outra vez. Porque era bom trabalho que eu tinha antes. Então. Esse é o desafio que eu te lancei. E que meus colegas. Com o teu ouvido. Também te fazer. Por que? Não tenho uma curiosidade ali. Que é o seguinte. Sempre não te trabalhei num tema de carnaval. Num ano. Uma semana. Dois semanas. Antes daquele tema. De novo ar para o desfile. Normalmente. Começar-te a perceber este tema. Por que? Porque aquele tema que já não te trabalhei. Basicamente. Já na fase de execução. Vou mandar-te começar. Embora vou te estar de cabeça. Cheio de preocupação. Mas vou mandar-te começar. Já te pular para os próximos anos. Já te preparar para outra coisa. Então. Naturalmente. Ele te surgiu. Ele te. Interessante. Que ele te falha. Uma semana. Dois semanas. Antes. Pau. Percei a inspiração para o tema. Normalmente. Nunca nem procura-lo. Nunca costuma dizer que nós. É instrumento do mundo de Deus. Ele te bem ter de nós. E assim. Ele te acontece. Naturalmente. E. Nunca. Nunca abraçá-lo. Nunca senti-lo como um sinal. Nunca abraçá-lo. Nunca vai trabalhar-lo. Com toda minha dedicação. Minha mãe e tio. Que é carnavalesco. da Mundo Sossego. E. Assim. Coisas têm acontecido. De forma. Genuína. Quando com as demoradas. Estão preparados. Para receber tudo foliões. Carnavalesco. Já tem feito. Um trabalho. Que leva meses. A ser concluído. Essa foi uma conversa. Ali na Estaleira do Mundo Sossego. Uma carnavalesco. Valer Brito.